Neste vídeo eu estarei te mostrando como foi que eu fiz essa parede maravilhosa de tijolinho sem cortar tijolinho por tijolinho, tá meus amores? E gastando muito pouco. Vem comigo! Oi, oi meus amores! Meu nome é Tamila Angela e seja muito bem-vindo ao meu canal. Então meus amores, há muito tempo que eu tenho vontade de ter uma parede dessa, né? E há muito tempo também que eu sei que tem como fazer com isopor. O que eu não sabia era que tinha como fazer sem precisar cortar. É porque os vídeos que eu já tinha visto, você comprar várias placas de isopor, né? E cortar tijolinho por tijolinho e depois colar tijolinho por tijolinho na parede. Você imagina o trabalho que dá? Mas aqui não. Aqui eu não precisei cortar nada, só precisei desenhar. Usei 12 isopor, né? 12 placas de isopor pra fazer essa parede. Cada uma saiu por R$2,90. Utilizei também esse molde aqui, ó, que tem... Vou até medir aqui pra vocês verem. Ó, tem 7 centímetros de altura e de largura tem 19 centímetros, tá? E ó, de comprimento, largura, sei lá. Sei que de altura é 7 centímetros, né? E de largura aqui é 19 centímetros. Então eu utilizei esse moldezinho, que foi eu mesma que fiz, tá? Você corta ele quadrado, né? E depois sai arredondando os cantos, que é pra dar o efeito mesmo de tijolinho. Depois a gente precisa aí da massa corrida, que eu não tinha no momento, né? E ainda não passei na parede, tá? E da cola quente, que é pra colar a placa de isopor na parede. Quem não tiver a cola quente também e preferir a massa corrida, também pode colar com a massa corrida, tá certo? Falta esse acabamento aí da massa corrida. A massa corrida que eu tinha ali era pouca, não ia dar com a parede inteira. Utilizei também um ferro de solda, tá? Que é o mais importante, que é pra dar esse efeito aqui, pra você não precisar cortar. E o único trabalho que você vai ter é de sair desenhando tijolinho pra tijolinho, né? Com ferro de solda nas placas de isopor. É isso, meus amores. Vamos pro vídeo, que vocês vão ver como foi que eu fiz na prática, né? E se você já gostou dessa ideia, já gostou desse vídeo e vai fazer na sua casa, já deixa teu like aqui embaixo, ó. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilha com os teus amigos essa ideia maravilhosa, né? Que dá aí uma total diferença no ambiente que você escolher fazer. Então, meus amores, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu fiz foi vim colando as placas de isopor na parede, né? Colei aí com cola quente, utilizei apenas dois tubinhos, né? De cola quente, mas se eu tivesse mais, eu teria utilizado mais, tá certo? Que é pra ficar bem fixo na parede. Tentei deixar também o mais reto, o mais reto possível dos isopor colado um no outro, né? Pra não ficar com nenhum espaço, mas ainda assim ficou com espaço, porque tinha um isopor trouxinho. Mas, é, nada que a gente depois não possa disfarçar com a massa corrida. Ó, gente, terminei, tá vendo? Ainda ficaram as brestinhas, né? Essas brestinhas eu vou tentar tampar com massa corrida, né? Ó. Ficou assim. A segunda parte é vim com o molde e o ferro de solda, tá, meus amores? O molde é aquele que eu ensinei a vocês a fazer logo no início do vídeo, tá? Que é o molde dos tijolinhos, né? E você vem fazendo a marcação de tijolinho com o tijolinho com o ferro de solda quente, tá certo, meus amores? E como vocês podem ver aí, eu parecia que tava com medo de fazer a marcação, tá? E tá errado, tá, meus amores? Não precisam ter medo. Façam com força de vontade mesmo, né? Sem dó e sem piedade, como diz o ditado. Porque só assim que vai dar o tom real dos tijolinhos, né? O Anderson veio e me explicou como era que era realmente que era pra fazer. Que era pra fazer bem, encaixando bastante, né? O ferro de solda. Não com medo do jeito que eu tava. Que aí dá um efeito mais real, né? A nossa parede. Olha isso aqui. Como fundo de vídeo. Fica lindo. Vai ficar lindo como fundo de vida. Agora eu venho com o ferro de solda nessa posição aí, fazendo esse movimento. que é pra dar, né? Tirar aí esse aspecto de isopor e deixar mais com o aspecto realista de tijolinho mesmo. Fiz isso em todos os tijolinhos, tá, minha gente? Que é pra dar o aspecto real. Dá um trabalhinho, mas o resultado é satisfatório, tá, meus amores? E olhem esse resultado, meus amores, dessa parede. Aonde tem essas manchinhas foi quando eu tentei passar a massa corrida, tá? Pra tampar as linhas que ficou, né? Mas eu não tive massa corrida suficiente pra passar em toda a parede. Então ficou um pouquinho manchado. Mas nada que uma tinta ou que uma mão de massa corrida ainda resolva, minha gente. E eu fiquei muito feliz, tá, com esses resultados. Eu amei. Ainda falto terminar essa parede, porque eu ainda quero colocar uns quadrinhos aqui, tá? Mas de antemão está perfeita. Eu amei. Estou apaixonada. Ó, meus amores, eu também fiz boiseria aqui na sala, tá? De isopor também. Então se vocês querem esse DIY, deixa aqui nos comentários, tá? É só um spoiler do que vai ter no próximo vídeo. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa ideia, se você vai fazer na sua casa, tá? Você vai sair lucrando bastante, né? Se você fosse fazer aí com material verdadeiro, você ia sair muito mais caro, né? De isopor você lucra bastante e dá uma diferença total aí no ambiente que você escolher fazer. Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau! Tchau!